É caboclo, é caboclo, é caboclo, é caboclo A Jurema é muito linda, com seu capacete de pena A Jurema é muito linda, com seu capacete de pena A Jurema é muito linda, com seu capacete de pena A Jurema é muito linda, com seu capacete de pena A Jurema, a Jurema, a Jurema, a Jurema, a Jurema É caboclo, é caboclo, é caboclo, é caboclo, é caboclo, é caboclo, é caboclo A Jurema é muito linda, com seu capacete de pena A Jurema é muito linda, com seu capacete de pena A Jurema, a Jurema, a Jurema, a Jurema, a Jurema, a Jurema Música